Também um caminhoneiro de 54 anos foi morto com um tiro na cabeça. A vítima foi encontrada dentro do caminhão, às margens da BR-364 em Varzagrande. Já a Elson Silva tem os detalhes. Uma carona fatal, um simples gesto de gentileza, acabou em tragédia. Doemir Gandolfi, de 55 anos, foi encontrado morto na cabine desta carreta, às margens da rodovia dos imigrantes, em Varzagrande. Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa teria notado que a carreta estava parada há muito tempo, às margens da rodovia. Ao se aproximar, viu o caminhoneiro sem vida, com a cabeça baixa. A Polícia Militar foi acionada para atender esta ocorrência, por volta das 13 horas e 45 minutos, onde populares afirmaram ter visto uma carreta com placa de Caibis, Santa Catarina, parada às margens da pista e com uma pessoa aparentemente desacordada na boleia. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local, juntamente com a equipe da Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Rota do Oeste. Constatamos o óbito do senhor Doemir Gandolfi, de 54 anos. Nós não temos a residência dele, mas sabe-se que possui familiares na cidade de Rondonópolis. Aparentemente, ele foi vítima de arma de fogo, disparo na cabeça. Ainda não se tem informações do autor, nem motivos que possam ter levado alguém a tirar a vida desse motorista de caminhão.